Estamos no meio de um shopping, porque hoje é dia de comer no Abraccio, restaurante. Esse lugar maravilhoso que tem culinária italiana. Ele é uma franquia que também é da rede Outback. Na verdade, da mesma empresa que trouxe o Outback. Tá preparado, meu amor? Com certeza. Nhoque com camarão? Você acha que combina? Com certeza. Ou as entradas com três queijos? Com certeza. E temos sobremesa de Natal também. Fica aí, mano. Sobremesa com chocotone no final. E o precinho muito bom, mano. R$25,90 a sobremesa. Estamos chegando na hora. Não vou ficar gravando muito no shopping. Daqui a pouco o segurança não deixa mais eu gravar. Ah, eu gosto do meu cabelo quando está com o céu. Eu apalhei o meu penteado, que eu fiz caríssimo no salão hoje. Oi. Fiz merda no tripé, peraí. Ah, agora estamos mais pertinho, cara. Você tem que conhecer o Abratio. Sério mesmo. Esse é um vídeo zero publicitário. É bom avisar as pessoas, porque as pessoas, quando eu indico alguma coisa desse formato, as pessoas falam que é publicidade. Não, eu realmente gostei do restaurante. Eu acho muito bom. O espaço é muito bom. Você come muitas coisas diferentes. Sim. E gostosas. Italiana. Eu gosto de comida italiana. Temos aqui o novo Fiore di Piperone. Nossa massa de pizza crocante por fora e macia por dentro, em formato de flor, com toque exclusivo da Stella Tuata. É recheado com molho pomodoro, mozzarela, peperoni e linguiça italiana artesanal. Parmesão com fios, parmesão em fios e molho pesto finalizam essa maravilhosa entradinha. Serve uma pessoa. E temos o bombom de formado, que é o recheado com mix de queijo, ricota, mozzarela e parmesão ao molho pesto. É coberto com massa crocante, com toque exclusivo de Stella Artuara adicionado à receita. Eu acho que a Stella comprou o Abratio. A outra vez tinha também. Tudo era bem Stella da última vez. Ainda acompanha salada de rúcula com tomate temperado ao molho vinagrete que era me peço. Confesso que esse daqui é o mais próximo do vegetariano. Excelente a entrada vegetariana essa daqui. Gostei, eu gostei. Não é vegana porque tem os queijos, mas poxa, top demais. Nhoque marsala, massa de batata com molho de vinho marsala. Acompanha tiras de filé mionco e cogumelos paris e protiosto crocante. E o nhoque de capri, que é a massa de batatas com molho de queijos perfumado de camarão esgrelhado. Repara nessa foto de camarão, Xuxu. Quando eu vi esse lançamento, eu falei, gata, precisa comer. Com certeza, tudo que precisa de camarão. Amor, quatro camarões gigantes ali na massinha. E a sobremesa de Natal, torta ao chocolate limoncello. Torta de chocolate com brigadeiro de limoncello, servido com sorvete de creme e finalizado com uma deliciosa calda de chocolate. Essa maravilhosidade que você tá vendo na tua tela, deliciosa. Não sei se você tá preparado, cara. Esse restaurante é maravilhoso. Olha que chegou aqui pra você. Formar de peperoni. É massinha crocante com peperoni, linguiçinha deliciosa italiana. Finalizado com parmesão e molho pesto pra complementar aqui em cima. Coloquei só pelo design. Olha que da hora que ficou. Molho pesto aqui em cima. E mostra o outro, meu amor. Se diverte. Amor, esse aqui eu já gostei porque veio com a saladinha. Não, outro eu amendo. Que sacanagem, cara. Saladinha é vida. Salada fora dos vídeos, pô. Salada é vida, amor. Tô brincando, não. Esse aqui dá um molhinho. Ele é três queijos, ricota, parmesão e queijo mussarela dentro desse bombom. Por isso que ele se chama bombom. Vem se divertir comigo, meu amor. Essa é a massa da pizza, será? É, é a massa da pizza. Massa da pizza crocante, ó. Não é bruto. Pode forçar. Agora é a parte legal, meu amor. Olha que da hora. Não, desperdi. Isso é pelo amor de Deus. Esse não pode cair. Quer começar por ele, então? O cheiro é gostoso mesmo, meu amor. Olha que delícia. Pode cair, ele explodindo. Pode morder. Muito bom. Muito bom? O gostinho do saudável. Amor, o sabor do meu coração. Muito bom. A massa dele de pizza, que eles falam que é uma massa crocante de pizza, ela é tipo como se fosse uma massa folhada, né? Uma massa sensacional. E eu prefiro comer isso aqui de uma pizza. Eu também, eu achei deliciosa. E parece aquela massa de pizza que a gente gosta quando chama... A alimentação natural? É. Parece um pouco aquela. Hum, olha o molhinho pra vocês. Que delícia. Caraca, meu amor. É impossível parar de comer. A mussarela, eu acredito que ela é o queijo mais sem sabor que tem. Sim. Por isso que ele te dá... Mas ele é bom porque ele te dá a cremosidade, ó. Você puxa. Aqui, ó, tá cremoso. É porque tem a mistura da ricota aqui, ó. Deixa mais... É isso que eu ia falar. A ricota é um dos queijos mais fortes de sabor, tipo um gorgonzola mesmo, né? E a massinha, mano, ela fica parecendo uma massa folhada com umas haste crocante. Como se tivesse maçaricado, sabe? Mas sem o gosto do maçarico. É maravilhoso. Só tem um defeito. Acabou. Acaba rápido. Amor, que entrada incrível. Eu já queria comer umas dez dessas. Eu já quero mais sabores, além de queijo. Amor, uma dessa entrada. Uma croqueta de costela, pra mim, eu não preciso de mais nada. E uma estelinha, pra eu tomar no meu confitope. Peraí, não vamos deixar a salada. Porque essa salada também é deliciosa. Eu quero que a bucula com tomate confites. Tomate cereja. Tomatezinho cereja ali, pequenininho. Quanta gata vai pra salada. Vou comer esse daqui. Eu vou explodir mesmo. Uma hora vai explodir. Cortando o nosso aqui, que é com peperoni, ó. Já vem outra camada aqui. São novas formas de servir uma pizza, eu diria. Meu Deus, as massas me conquistam muito. E você consegue assim, ó. Primeiro você corta, depois dá pra você puxar, ó. Ela vai se separando. E vou passar o pesto. Pego o pestinho. E jogo aqui em cima. Cara, com todo respeito. Eu acho difícil ganhar outra massa. Um apetite. Mas aquela realmente é uma boa opção vegetariana. Melhor... Incrível. Melhor comida vegetariana, melhor comida. É uma boa opção pra todos. Você pôs o pesto, amor? Pôs um pouquinho de pesto. Cara, é bizarro como não tem nada a ver com o outro. Ah, eu gostei que vai saindo aqui, ó. Você pode puxar. Pela primeira vez, eu me senti intimidado pela gata. Você sempre come de talher. E eu tô comendo com talher. Não vou passar essa vergonha. Vou comer com a mão. Chuchadinha no pesto. E que belo pesto, viu? Que é um pesto bem mais denso. Esse já tem muito mais sabor de pizza. Até porque tem peperoni, né? Cara, delicioso. Porém, eu não sei se é uma massa que viaja bem. Você tem que vir na loja comer. Ela tem muita gordura dentro. São os queijos, né? Amor, a melhor opção é sempre comer na loja. Ah, tem algumas coisas que viajam bem. Tipo, o hambúrguer viaja bem em muitas coisas. Pizza viaja bem. Algumas pizzas com ingredientes excelentes. Eu tô em choque. Foi um dos melhores três queijos que eu tive na minha vida. O sabor mais marcante é o do peperoni. Peperoni e gorgonzola são ingredientes que você colocou. Já era, mano. Nutella. Nutella. Não tem como competir contra a Nutella. Pode colocar, pô, Nutella com o Ferreiro Rocher. Nutella vai ganhar ainda. Ela rouba a cena. Eu coloco a gata, qualquer pessoa ao lado dela. Pô, Fusca. Amor, mas o primeiro também, eu acho que o segredo dele é que você tem que comer ele bem quentinho, né? Não pode comer frio. E aí todo o charme dele vai embora. O parmesão até se aparece por aqui. Você sente um pouquinho a textura dele, o saborzinho dele no final. Mas, gente, pra mim o bombom, ele foi maravilhoso. Maravilhoso, tipo, sério mesmo. Melhor opção vegetariana que eu já comi na minha vida. E eles são como individuais, né? Porém, esse aqui a gente, eu acho que duas pessoas dá pra... O primeiro tem que comer sozinho. Isso aqui é legal. É uma massinha fofinha. E o peso desse daqui é muito melhor. É que esse aqui, eu acho que ele já tá num formato mais de pizza mesmo. Tanto que até o crescimento da massa já é... O outro, como ele era enroladinho e recheado, tava a massinha só por fora. Isso ali parece que tem alho. Parece que tem uns alhozinhos crocantes. Nossa, muito bom. Estrela das entradas, bombom. E esse molhinho aqui vale muito a pena. Se você não pedir esse daqui, essa entradinha, pede pelo menos esse molhinho. Vale muito a pena. Eu parei porque ainda tem dois nhoques pra gente mandar bala. Temos dois nhoques. Lançamento não é tão recente, porém, é recente pra gente, porque é a primeira vez que a gente tá comendo. Isso que é importante, é lançamento pro meu coração. Olha que da hora, presuntinho crocante, pro chosto, pro chesto, pro choco, chuca. Com nosso nhoque, com vinho marsala. Você pode ver que a cor dele aqui, ó, vem junto com o saborzinho da carne. E umas tiras de filé mignon. Já o da gata, que eu pensei e eu falei, a gata precisa conhecer esse prato. Camarãozinhos, camarãozão, com pro chosto, pro chosto, chuchuca. Nhoque com molho de queijos. Olha que da hora. Os dois tão muito bonitos. Esse daqui é o que eu tô tentando falar, tá? E ele é crocante. Você quebra ele no meio, ó. Eu acho que ele deu uma amolecidinha só agora, porque o prato tá quente. Mas quando ele coloca, ele é crocantezinho, ó. Amo comida italiana. Preparou o seu prato? Vou esperar aqui pra você comer junto com a gente. Esperar os três segundos do micro-ondas. Vamos mandar bala no nosso nhoquezinho, meu amor. Esse daqui vem com cogumelos parizes, né? Sim. Olha que molho e delicioso. Caraca, que delícia. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E uma coisa boa, comer comida quente. Eu sei que pela estética, ele fica muito mais bonito vindo assim. Porém, eu acho que seria maneiro. Ele todo quebradinho, assim. E conforme você vai comendo nhoque, você pega um pedacinho de pro chosto que fica crocante. Ah, o problema é que assim ele não ficaria crocante. E acaba aquecendo, né? Eu nem comi um camarão ainda. O nhoque é de batata. Deixa ele com uma camada boa pra você mastigar. E o molho seria a estrela do prato. Belíssimo o molho. Eu acho que esse é um pouco mais leve que esse daí. Uhum. Né? Esse daqui é porradão. Esse aqui é um saborzinho bem suave. Esse tá delicioso. Amor, eu tô muito feliz com o que eu tô comendo. Esse daqui é magnífico. Vem com carne, vem com massa. Pimentinha do reino. Gosto forte. Com certeza, e do meu pro seu vai ser bem diferente. Eu também acho. Tem acidez, tem sabor. Tem texturas diferentes. Crocante, macia. Hum. Vamos ver. Quer experimentar? Claro. Coloca aqui comigo. A de trocas dos rounds. Gata foi bem generosa. Deixou três camarões aqui. Deixei. Deixei com dor do coração. Que isso. É absurdo. Come, pô. Tá maluco. Hum. Caraca. Diferente, né? Não é tão mais fraco que esse daqui, não. Não? Gente, a mesma intensidade de sabor. Bem gostoso. Não falei que é fraco. Eu falei que é mais suave porque só tem os queijos. Não, suave. Mas não é suave, não. Bem forte do sabor dos queijos. Caramba, incrível esse daqui. Com camarão ainda. Camarão vem com grandes opções de carne. Você acertou que eu ia gostar. Você gostou? Eu gostei. Gostei muito. Ó. Nosso camarãozinho. Bem carnudo, mano. Eu tinha esquecido desse restaurante. Até ver os lançamentos. Por isso que é sempre bom. Você que é dono de estabelecimento. Dar uma movimentada em lançamento, novidades. Cara, eu tô muito feliz de ter lembrado. Que delícia. Tudo que eu comi aqui, eu viria sem gravar numa tranquilidade. Eu tô começando a escrever mais sobre comida, né? Estudar mais sobre. E eu gosto bastante do que eu comi aqui. Comi muita coisa boa. Com potência de sabor. Que eu falei, caraca. De pratos que eu não achei que eu ia ter tanto sabor assim. O primeiro três queijos, eu falei, putz. Ricota, mussarela. Ficou incrível, cara. Incrível. Eu comi dois nhoques diferentes. Um de queijo e um com molho de vinhos, né? De vinho, na verdade. É só um vinho. E os dois completamente diferentes. Com a mesma intensidade de sabor. Eu saí de um, fui pra outro e mesmo assim eu comi bem. O nhoque, ele não é desmanchante. Ele é um nhoque que você sente que você tem que mastigar a batata. Ele não é um nhoque que você coloca na tua boca e ele desliza assim e derrete. Ele é um nhoque mais denso, eu diria. É a palavra certa. O que combina com o molho. Porque o molho também é um molho grosso. Sobremesa, bebê? Com certeza. Só abrir a boca pro último camarão. Eu sabia que você ia me dar ele. Comeu com o rabo e tudo, sem dó. É isso aí. E se misturar os dois, hein, meu amor? Pedir meio a meio, podia ter opção, né? Já pensou, tu pede um prato meio a meio? Aqui, ó. Meio a meio. Caraca, é muito bom. Bom demais, amor. É reforçado pra caramba. Gata tá treinando e tá ficando com 40 centímetros de braço. Tá ficando forte. Não cabe mais eu e ela na mesa. Daqui a pouco ela vai começar um canal só dela numa mesa separada e eu numa mesa separada, ela comendo cada um no seu canto. Comendo de um jeito bruto. Porque chegou sobremesa de Natal, Sunshine. Será que consigo pegar aqui? Consigo. Nossa sobremesa. Vem com sorvete artesanal da casa. E aqui dentro é um chocotone. Eu não sei porquê, mas é panetone que chama. Panetone delicioso com chocolate embaixo. E um licor limonchelo dentro. E tem o creminho de limão, né? É, o limonchelo, ele é o licor que aí derrete o álcool, né? E fica só o creminho de limão. Tá escorrendo, né? Vem, bebê. Um momento de degustação. Inclusive, eu tô muito feliz. Amor, nossa segunda comida de Natal que a gente tá experimentando. Servidas? Cocotone porque a bola de sorvete é gigante. Eu amo sorvete, mano. Vou passar a minha vida comendo sorvete. Meu Deus, que delícia. Não, peguei, claro. Chocotone pra caraca. Eu peguei porque eu senti o gostinho de limão, amor. Hum, que delícia. Eu curti demais esse chocotone aqui, vai. Cara, ele é um brigadeiro de limonchelo. Eu esqueci disso. É uma textura cremosa de limão. Nossa, mano. Eu não posso comer mais porque eu tô de dieta. Que absurdo, meu amor. E ontem a gente chateada querendo comer um doce aí, ó. Mano do céu, que doce incrível. Servidos? Pra você. Esse é o meu último pedaço. Esse é o meu pedaço. Amor, sacanagem. Esse aqui é sacanagem. E esse tem que dividir. Cara, que delícia. Qualidade do sorvete, bem sutil. Denso. Um sorvete que não derrete. Pode ver aqui, ó. Que ele tá fixo. Ele teve uma calda que foi em cima dele. E manteve. Chocotone. Mais chocolate do que massa. Que é algo que eu gosto muito. E as camadas com brigadeiro. Que eu quero até mostrar pra vocês aqui, ó. Tá escorrendo aqui. Tá vendo aqui? Esse branquinho meio amarelado é o brigadeiro. Que é incrível. Caraca, que momento maravilhoso. Fiquei muito feliz com essa comida. Que doce bom. Sério, meu irmão? Maravilhoso. Uma das franquias que eu não tenho nada pra reclamar. Eu nunca tenho. Mas eu não tenho nada pra questionar. Seria reclamar ou nunca reclamo. Mas, tipo, teria dúvida de algum prato que eu pedi? Não, cara. Eu pediria todos. Eu não tenho como te ranquear. Na verdade, só o do peperoni. Esse daqui, gostoso. Legal. Pesto muito bom. Porém, eu pediria muito mais o bombom. Que, pô, foi maravilhoso. Bombom de formato. E a sobremesa, cara, valeu muito a pena. Uma excelente sobremesa com chogotone. Eu adorei. Achei demais. O sorvete tava muito bom. Tá feliz, chuchu? Eu gosto quando eu como coisa boa, velho. Eu tô muito encantado. Sério, meu irmão. Gostei demais. Por que tu gostou e deitou em mim? Quer dizer que tu vai dormir no caminho? Por que tu gostou e deitou em mim? Foi muito bom jantar com vocês. Sempre bom. Gosto muito. Esse daqui é por tempo limitado, tá? Esse daqui não entrou no cardápio. Até o final do mês, só. Você que é inscrito de São Paulo e ficou até aqui, comenta aí. Eu quero levar vocês pra comer. Quitão, você topa jantar com nós? Se você não quiser aparecer no vídeo, você só senta na mesa ao lado. A gente te dá os pedaços aqui. Você vai se divertindo com o que a gente vai comendo junto. Quitão é o meu membro mais antigo do canal. Ele tem cinco anos de canal. Ele me segue antes mesmo de eu postar vídeo. Sou teu fã, Kito. Seus comentários mudam a minha vida. Eu me divirto com você. Você que é inscrito sem ser o Kito, também comenta aí, mano. Quero levar as pessoas pra comer com nós. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.